Salve, salve galera! E aí, tudo certo com vocês? Espero que sim! Pessoal, hoje a gente vai fazer um gameplay desse super jogo aqui, Iron Blade, para o celular Android. Tô aqui com o meu Nexus 5 e a gente vai jogar esse jogo da Gameloft. Bom pessoal, vamos lá, vamos chegar ao palco nesse joguinho aqui, vamos ver qual que é do game, né? Tô aqui no meu progresso, tava jogando um pouquinho ontem, né? Vou continuar aqui na primeira batalha ali então. Então vamos jogar, né? Vamos jogar aqui e pra vocês conhecerem também o jogo aí, né? Pra vocês saberem como que tá o jogo, é um jogo super bacana, é um pouco pesado, certo? Um pouco grande, os arquivos do jogo, se não me engano, é 1.6 a 2 gigas esse jogo aí. Bastante pesadinho, mas os gráficos são lindos, pessoal, lindos mesmo. Então, vamos lá, dar início aqui do jogo. Deixa eu tirar esse negocinho aqui, beleza? Vamos lá, vamos lá. Olha só pra vocês verem, uma luta medieval, aqui na época medieval. Bacana, Gameloft caprichou nesse game aí, pessoal. Olha só, eu tirei o som, tá certo, galera? Tirei o som do jogo pra não ter problemas com direitos autorais, né? Só deixei as vozes, os efeitos sonoros do game aqui. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Aqui tem o controle dele, tá certo? Clicando aqui na tela do lado direito aqui, ele vai te dar esses movimentos aí, esses golpes aí com a espada, tá certo? E aqui do outro lado é o escudo dele, tá? Olha só. Opa. O outro lado aqui é a proteção, o escudo dele. Tá certo? Ele não se movimenta, ele não tem o direcional pra se movimentar no game, tá certo? Ele se movimenta automaticamente, tá certo? Então, por exemplo, onde tá o inimigo, você vai dar a espadada ali nesse movimento sozinho. Olha só como vocês podem ver. Tem dois inimigos pra lá, ó. Ele volta pra lá sozinho. Você não precisa fazer esse comando, entendeu? Não tem o direcional pra você ir. Tanto é que do lado esquerdo aqui, você vai ter o escudinho, ó lá, ó. Tocando ali, ó. Tá? O escudo. Tá? Bacana. Olha os gráficos. Que lindo, que lindo os gráficos. Vamos ver. Aí, passamos. Tem mais soldados embaixo. E logo aqui embaixo, você vai ter mais três botões ali, tá certo? Que são especiais ali do jogador. Vou mostrar pra vocês. Primeiro esse escudinho aqui, ó. Bacana. Agora o da espadinha do meio ali, ó. Pra vocês verem. Opa. Ah, não. O da espadinha ali do meio ali é pro próximo, tá certo? E as flechas ali. Já já que eu mostro as flechas pra vocês. Olha só que bacana. Beleza? Tem mais, tem mais, tem mais. Não passamos. Opa. Ajudante de skin. Opa, 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 opa. Aqui, mudando pra frente aqui, né? Pra gente dar continuação. Bom, pessoal. Já conto com o seu joinha, com o seu like nesse vídeo aí. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos continuando aqui. Vamos jogar mais um pouquinho. E aí? O que vocês estão achando do game? Deixa lá em comentários, ó. Pra gente saber um pouquinho, tá certo? Esse é o novo jogo da Game Loft. Game Loft, como sempre, né? Trazendo só jogos tops pra gente. Pra gente. Quem ganha com isso? Somos nós, usuários Android. Bom, vamos lá então. Clicar aqui nos baús. Tá? Bacana. Abrir aqui 50. Vamos abrir aqui 11 que temos aqui dentro desse baú. Revelar. Temos algumas cartas. Escolhe aqui. Bacana. Revelar. Vou pôr um arco ali, né? Vamos continuar aqui. Olha só. Aqui, global. Os pessoal que estão online aí. Tem até um chat ali. E aqui vai aparecer um anúncio chato. Vai aparecer. Você tem que ignorar após 10 segundos. Brincadeira, né? Eu sou louco por games. Louco mesmo. Beleza? Ignorado ali. E vamos aqui para o termo do capítulo 2. Para desbloquear. Tá. Vamos aqui de novo. Skin. Jogar. Termina. Aqui está carregando o jogo. Dá um on-lock, né? Espera um pouquinho. E vamos lá. Bacana. Já vai começar aqui. Pessoal, a opinião de vocês sobre o game é muito importante nos comentários. Então, não deixe de deixar lá os comentários sobre o game. Sobre a opinião. Carregando ali para mostrar para vocês as flechinhas dele. Olha a defesa com escudo. Defesa com escudo sempre do lado esquerdo, pessoal. Tá certo? Olha só. Segurando o botão, olha. Clico e segura. Ele vai dar um... Ó, as flechinhas agora. Dei uma fechada no cara lá e já era. Passei ter fase. Olha os gráficos. Que lindo. Poderinho escudo aqui. Bacana. Show de bolas. Poderinho. Isso é muito louco, cara. Olha só isso aqui. Você toca na tela e segura. Dá um clique e segura, ó. Olha só que louco, velho. Toma, machadada. Marcelada. Olha lá. Opa. Oh, delícia. Oh, delícia. Agora aqui. Olha só. Que lindo. Show de bola. Olha só. Que massa, doido. Os golpes são muito loucos, brother. Olha só isso aqui, ó. Toca na tela e puxa pra frente, ó. Ih, buu. Show. Cara, o jogo tem seg, brother. Tem seg. Tem um seg muito louco, brother. Olha só o que passando aqui, brother. Olha o marco. Toma, é. Toma, é. Toma, é. Machadada. Opa. Escudo, cara. Eu quase não uso escudo aqui, brother. Show de bola. Agora a treta ficou louca, hein, mano. Treta louca agora. Olha, cara. Opa. Pegou o escudo, brother. Toma, é. Essa, doido. Segura, mano. Uh, que louca. Show de bola, mano. Como é essa? Nossa, mano. É muito seg, mano. Da hora o seg do jogo aí. Opa. Segura a onda, meu brother. Pessoal, é isso aí. Só vim trazer o jogo pra vocês conhecerem um pouquinho, mostrar um pouco aqui no Gameplay pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquele joinha pra gente. Link pra download do game, como sempre. Descrição do vídeo. Podcast aqui na tela, sem treta. Redirecionando diretamente pra Play Store. Permeza? Então, é claro. Espero você no meu próximo vídeo. Se Deus quiser. Então, até o próximo. Fui, valeu!